O último conto de hoje, não sei que peça um bis, é um conto do colombiano Gabriel Garcia Marques chamado Afogado Mais Bonito do Mundo, que está num livro de contos que ele publicou em 72, mas esse conto é de 68, chamado A Incrível e Triste História da Cães de Herente e Sua Vó Desalmada, que é um dos contos do livro. O Gabriel Garcia Marques é muito conhecido pelos 100 Anos de Solidão, que é muito interessante a história dele. Na verdade, os pais dele, para se casarem, foi a maior dificuldade, porque a mãe dele era de uma família relativamente importante localmente, numa cidade pequena, e ele vem de uma região da Colômbia, que é uma região... A Colômbia tem uma oposição entre o poder central, que está localizado, digamos assim, na montanha, Bogotá e tal, e a planície. No caso da planície, no caso do Gabriel Garcia Marques, ele estava próximo ao Caribe colombiano. Então, é uma região do interior, mas relativamente próxima ao mar. E os pais, para se casarem, tiveram maior dificuldade, porque o pai era telegrafista da cidade. E a mãe era essa moça de uma família importante e tal, de início ninguém queria que os dois casassem, isso até inspirou o amor nos tempos do Collor, foi inspirado nessa coisa. Mas o que é mais bacana é que eles acabaram deixando o Gabriel Garcia Marques, que era o primogênito, ser criado até os oito anos com o avô e com a avó. E o avô era uma figura interessantíssima. Ele era uma espécie de general aposentado. A Colômbia foi atravessada por uma série de guerras civis, e ele chamava essa guerra da qual o avô tinha participado de Guerra dos Mil Dias. Ele tinha lutado a favor dos liberais, contra os conservadores. E a desgraça é que ele teria a receber uma pensão, e nunca recebeu. Ele preencheu os formulários, a família toda ficava esperando essa pensão, que nem uma loteria, que não chegava nunca. E ele foi criado pelo avô e o avó, numa casa enorme, que estava sempre chegando gente, com aquela mesa enorme, cheia de figuras, cheia de coisas. Mas principalmente porque o avô contava muitas histórias para ele. O avô contava histórias dessas campanhas, dessas coisas todas. Então até os oito anos ele teve literalmente a mente fecundada por essas histórias. Aí ele vai estudar direito, porque o pai queria que ele se formasse de qualquer maneira. No mesmo ano que ele começa a estudar, ele abandona. E começa a trabalhar em tudo quanto é jornal, recebendo uma miséria. Ele diz até que ele lançou moda em termos de roupa, porque ele não tinha dinheiro para se vestir, nem para tomar banho direito. Ele vinha com o cabelo meio largado, a roupa meio rasgada, não sei o que, o sapato... Ele fala que aquilo ali depois virou uma roupa moderna, mas que na época dele era falta de dinheiro. E a mãe dele fica desesperada, o pai fica desesperado, manda a mãe ir lá buscá-lo. Para voltarem à cidade natal, que era a Arataca, que foi onde se baseou a Macondo do 100 anos de solidão, e venderem a casa. E aí ele vai, porque ele está interessado no dinheiro. Ele vivia passando fome, literalmente. E ele tinha um tempo que ele não tinha voltado àquela casa da infância dele, que era a casa dos avós. E quando ele volta e ele vê a cidade e não sei o que, é que ele começa a ter inspiração para escrever o 100 anos de solidão. Ele chega a se casar, ele casa, e ele e a mulher viviam com tão pouco dinheiro, que quando eles foram enviar, em 66, o romance foi lançado em 67, quando eles foram enviar o 100 anos de solidão, eles tiveram que vender vários objetos da casa para poder pagar o envio. Só que o negócio, quando era muito pesado, não foi suficiente. Então eles mandaram primeiro umas, sei lá, umas 400 páginas, depois venderam mais algumas coisas. E aí o próprio Gabriel Garcia Marques fala assim, tipo, aí minha mulher virou para mim, e disse, tomara que o romance seja bom, porque se não for bom. Mas aí, obviamente, foi aquela coisa absolutamente sensacional. O Gabriel Garcia Marques era uma figura muito interessante, porque a região dele era uma região de produção de banana, uma região de muito calor e de produção de banana. Então, havia lá uma companhia americana que entrou, a United Fruit and Company, e que, obviamente, fez aquela coisa, comprou tudo quanto era terra, estabeleceu um sistema de produção e não sei o quê. Todo mundo odiava a companhia, mas a companhia estabeleceu um sistema que acabava chegando a algum dinheiro na mão dos colombianos. Até algum determinado momento, teve uma greve de trabalhadores na banana, e a polícia veio, metralhou os trabalhadores. Uns dizem que morreram 3, outros dizem que morreram 3 mil, como estamos na América Latina, não dá para saber. Vamos dizer que tem morrido mil. Vamos fazer assim, mais ou menos... De qualquer maneira, foi uma coisa muito trágica. A companhia saiu. Então, também, as pessoas começaram a ficar desesperadas, odiavam a companhia, mas a companhia foi embora, e aquilo ali também entrou numa decadência total. E o Gabriel Garcia Marques, aí é uma ilação feita por mim, ele, ao ver essa presença do imperialismo na sua dimensão econômica, ele pegou para sempre uma enorme birra dos Estados Unidos. Mas birra mesmo, séria. Tinha uma questão séria com os Estados Unidos. E aí ele foi a Cuba, ele adorava cinema, ajudou a montar uma escola de cinema em Cuba, sempre teve muito ligado à Cuba, às revoluções na América Latina. Nesse sentido, ele é próximo do Cortázar. Mas o Cortázar fazia as suas objeções. O Gabriel Garcia Marques, não. Ele separava. Se é para ser contra o americano, vamos lá, eu sou. E o dramático do Gabriel Garcia Marques é que ele, antes de morrer, ele perdeu a memória. Ele teve um processo de perda de memória. Ele morreu. Quer dizer, é uma ironia, mas exatamente a vida é isso. Ela tem essa dimensão trágica. Ele viveu, até certo ponto, sempre da sua memória. Os escritos dele são reelaborações da memória que ele tem, da Colômbia, da infância, das histórias que foram contadas e tal. E ele morreu sem lembrar das suas histórias. Mas ele está para sempre presente nos seus textos. É o que a gente vai fazer hoje, lendo O Afogado Mais Bonito do Mundo, que é um conto absolutamente emocionante. E que vai ser o fecho na primeira sessão do Clube do Conto de São Paulo. A gente vai cantar o hino no final também, né, Elô? De novo, né? A gente tem que ensaiar, Elô. Eu cheguei cedo para a gente ensaiar, mas não ensaiamos. Você ensaiou na mesa batucando. Você não quer que ninguém leia. Você mesmo que gosta de ler, né? Você não cansa. Eu gosto de ler. Se eu beber um golinho de água aqui assim... Melhora bem, né? Fica feliz. Se eu beber um golinho de água mais ou menos quando virar a página, fica tudo bem. Mas se eu ficar cansado, pode deixar que eu vou pedir. A garganta nem começou a arranhar. Mas você está querendo ler? Não, não. Não, não. Porque você não morou. Por isso que eu fiquei preocupada. Não, mas eu faço exercício todo dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta. E em maio vai ter na sexta também. E aí sábado eu venho para cá. Eu não conseguiria ler tanto assim, numa sessão só. Eu já perderia a voz. O afogado mais bonito do mundo. Os primeiros meninos, que viram o volume escuro e silencioso que se aproximava pelo mar, imaginaram que era um barco inimigo. Depois viram que não trazia bandeiras nem mastriação. E pensaram que fosse uma baleia. Quando o porém calhou na praia, tiraram-lhe os matos de sargaça. Sabe o que eu gosto de ler? Eu gosto de tomar contato carnal com essas palavras aqui. Entendeu? São coisas... É interpretação. É gravamento. Eu gosto de... Uma outra pessoa linda é uma análise intelectual. E isso aqui eu sou que nem a dona Paula. É um negócio emocional. Eu tenho que ter um coração. E se eu não estiver lendo, ouvindo o som, a emoção vai embora. Até minha capacidade de interpretação diminui. Quando, porém, encalhou na praia, tiraram-lhe os matos de sargaços, os filamentos de medusas e os restos de cardumes e naufrágeos que trazia por cima. E só então descobriram que era um afogado. Tinham brincado com ele toda tarde, enterrando e o desenterrando na areia. Quando alguém os viu por acaso e deu uma alarma no povoado. Os homens que o carregaram à casa mais próxima notaram que pesava mais que todos os mortos conhecidos. Quase tanto quanto um cavalo. E se disseram que talvez tivesse estado muito tempo à deriva e que a água penetrara-lhe nos ossos. Se disseram, quer dizer, disseram para eles mesmos. Quando o estenderam no chão, viram que fora muito maior que todos os homens, pois mal cabia na casa. Mas pensaram que talvez a capacidade de continuar crescendo depois na morte estava na natureza de certos afogados. Tinha o cheiro do mar e só a forma permitia supor que fosse o cadáver de um ser humano, porque sua pele estava revestida de uma couraça de rêmora e de lodo. Não tiveram que limpar seu rosto para saber que era um morto estranho. O povoado tinha apenas umas 20 casas de tábuas, com pátios de pedra sem flores, dispersas no fim de um cabo desértico. A terra era tão escassa que as mães andavam sempre com medo de que o vento levasse os meninos e os poucos mortos que os anos iam causando tinham que atirar das escarpas. Mas o mar era manso e pródigo e todos os homens cabiam em sete botes. Assim, quando encontraram o afogado, bastou-lhes olhar uns aos outros para perceber que nenhum faltava. Naquela noite, não foram trabalhar no mar. Enquanto os homens verificavam se não faltava alguém nos povoados vizinhos, as mulheres ficaram cuidando do afogado. Tiraram-lhe o lodo com escovas de esparto, desembarassaram-lhe os cabelos dos abróleos submarinos e rasparam a rêmora com ferros de descarnar peixes. À medida que o faziam, notaram que a vegetação era de oceanos remotos e de águas profundas, e que suas roupas estavam em frangalhos, como se houvesse navegado por entre labirintos de corais. Notaram também que carregava a morte com altivez, pois não tinha o semblante solitário dos outros afogados do mar, nem tampouco a catadura sórdida e indigente dos afogados dos rios. Somente, porém, quando acabaram de limpá-lo, tiveram consciência da classe de homens que era, e então ficaram sem respiração. Não só era o mais alto, o mais forte, o mais viril, e o mais bem servido, que jamais tinham visto, senão que, embora o estivessem vendo, não lhes cabia na imaginação. Não encontraram no povoado uma cama bastante grande para estendê-lo, nem uma mesa bastante sólida para velá-lo. Não lhes serviram as calças de festa dos homens mais altos, nem as camisas de domingo dos mais corpulentos, nem os sapatos do maior tamanho. Fascinadas por sua desproporção e sua beleza, as mulheres decidiram, então, fazer-lhe umas calças, com um bom pedaço de vela carangueja e uma camisa de cretone de noiva, para que pudesse continuar sua morte com dignidade. Enquanto costuravam, sentadas em círculo, contemplando o cadáver entre ponto e ponto, parecia-lhes que o vento não fora nunca tão tenaz, nem o caribe estivera tão ansioso como naquela noite, e supunham que essas mudanças tinham algo a ver com o morto. Pensavam que, se aquele homem magnífico tivesse vivido no povoado, sua casa teria as portas mais largas, o teto mais alto e o piso mais firme, e o estrado de sua cama seria de cavernas mestras com pernas de ferro, e sua mulher seria mais feliz. Pensavam que tivera tanta autoridade que poderia tirar os peixes do mar. Só os chamando por seus nomes, e pusera tanto empenho no trabalho que fizera brotar mananciais entre as pedras mais áridas e semear flores nas escarpas. Compararam-no em segredo com seus homens, pensando que não seriam capazes de fazer em toda uma vida o que aquele era capaz de fazer numa noite. E acabaram por repudiá-los, no fundo dos seus corações, como os seres mais fracos e mesquinhos da terra. Andavam perdidas por esses labirintos de fantasia quando a mais velha das mulheres, que por ser a mais velha, contemplaram o afogado com menos paixão que compaixão, suspirou. Tem cara de se chamar Estevam. Era verdade. A maioria bastou olhá-lo outra vez para compreender que não podia ter outro nome. As mais teimosas, que eram as mais jovens, mantiveram-se com a ilusão de que, ao vestí-lo estendido entre flores e com sapatos de verniz, pudesse chamar-se Lautaro. Mas foi uma ilusão vã. O lençol ficou curto, as calças mal cortadas e pior costuradas ficaram apertadas e as forças ocultas de seu coração faziam saltar os botões da camisa. Depois, na meia-noite, diminuíram os assovios do vento e o mar caiu na sonolência da quarta-feira. O silêncio pôs fim às últimas dúvidas. Era Estevam. As mulheres que o vestiram, as que o pentearam, as que lhe cortaram as unhas e barbearam, não puderam reprimir um estremecimento de compaixão quando tiveram de resignar-se a deixá-lo estendido no chão. Foi então quando compreenderam quanto devia ter sido infeliz com aquele corpo descomunal, se até depois de morto o estorvava. Viram-no condenado em vida a passar de lado pelas portas, a ferir-se nos tetos, a permanecer de pé nas visitas, sem saber o que fazer com as suas ternas e rosadas mãos de boi marinho. Enquanto a dona da casa procurava a cadeira mais resistente e suplicava-lhe morta de medo. Sente-se aqui, Estevam. Faça o meu favor. E ele encostado nas paredes, sorrindo. Não se preocupe, senhora. Estou bem assim. Com os calcalares em carne viva e as costas abrasadas de tanto repetir o mesmo. Em todas as visitas? Não se preocupe, senhora. Estou bem assim. Só para não passar pela vergonha de destruir a cadeira. E talvez sem ter sabido nunca que aqueles que lhe diziam não se vá, Estevam, espere pelo menos até que aqueça o café, eram os mesmos que depois sussurravam. Já se foi o bobo grande. Que bom. Já se foi o bobo bonito. Isto pensavam as mulheres diante do cadáver um pouco antes do amanhecer. Mais tarde, quando lhe cobriram o rosto com um lenço para que não maltratasse a luz, viram-no tão morto para sempre, tão indefeso, tão parecido com seus homens, que se abriram as primeiras gretas e lágrimas nos seus corações. Foi uma das mais jovens que começou a soluçar. As outras, consolando-se entre si, passaram dos suspiros aos lamentos. E quanto mais soluçavam, mais vontade sentiam de chorar. Porque o afogado estava se tornando cada vez mais Estevam. Até que o choraram tanto que ficou sendo o homem mais desvalido da terra, o mais manso e o mais serviçal, o pobre Estevam. Assim que, quando os homens voltaram com a notícia de que o afogado também não era dos povoados vizinhos, elas sentiram um vazio de júbilo entre as lágrimas. Bendito seja Deus, suspiraram. É nosso. Os homens acreditaram que aqueles exageros não eram mais que frivolidades de mulher. Cansados das demoradas averiguações da noite, a única coisa que queriam era descartar-se de uma vez do estorvo do intruso, antes que acendesse o sol bravo daquele dia árido e sem vento. Improvisaram umas padiolas com restos de traquetes e espichas e as amarraram com carlingas de altura. É tudo material de navegação, para que resistissem ao peso do corpo até as escarpas. Quiseram prender-lhe aos tornozelos uma âncora de navio ou mercante para que ancorasse sem tropeço nos mares mais profundos, onde os peixes são cegos e os búzios morrem de saudade, de modo que as mais correntes não devolvessem a margem como acontecera com outros corpos. Porém, quanto mais se apressavam, mais coisas as mulheres lembraram para perder tempo. Andavam como galinhas assustadas, bicando amuletos no mar nas arcas, umas estorvando aqui porque queriam pôr no afogado os escapulários do bom vento, outras estorvando lá para abutuar numa pulseira de orientação. E depois de tanto, sai daí, mulher, ponha-se onde não estorve, olha que quase me faz cair sobre o defunto, aos fígados dos homens subiram as suspeitas e eles começaram a resmungar. Para que tanta bujinganga de alto mar para um forasteiro? Se por muitos cravos e caldeirinhas que levassem em cima, os tubarões iam mastigá-lo. Mas elas continuavam ensacando as relíquias, suas relíquias de quinquilharia, levando e trazendo, tropeçando, enquanto gastavam em suspiros o que poupavam em lágrimas. Tanto que os homens acabaram por se exaltar. Desde quando, aqui, semelhante alvoroço, por um morto, ao léu, um afogado de nada, um presunto de merda, uma das mulheres, mortificada por tanta insensibilidade, tirou o lenço do rosto do cadáver. E também os homens perderam a respiração. Era Estevão. Não foi preciso repeti-lo para que o reconhecessem. Se ele tivessem chamado C. Walter Raleigh, talvez até eles teriam se impressionado com o seu sotaque de gringo. Ou seja, eles tinham acreditado em qualquer coisa que falasse. de tão impressionados que eles ficaram com a beleza dele. Com sua arara no ombro, com seu arcabuz de matar canibais. Mas Estevão só podia ser único no mundo. E ele ali estava atirado com um peixe inútil, sem polainas, com umas calças que não lhe cabiam e umas unhas cheias de barro, que só se podia cortar a faca. Bastou que lhe tirassem o lenço do rosto para perceber que estava envergonhado, de que não tinha a culpa de ser tão grande, nem tão pesado, nem tão bonito. E se soubesse que isso ia acontecer, teria procurado um lugar mais discreto para afogar-se. De verdade, me amarraria eu mesmo uma âncora de galeão no pescoço e teria tropeçado como quem não quer nada nas escarpas, para não andar agora estorvando com este morto de quarta-feira, como vocês chamam, para não molestar ninguém com esta porcaria de presunto que nada tem a ver comigo. Havia tanta verdade no seu modo de estar que até os homens mais desconfiados, os que achavam amargas as longas noites do mar, temendo que suas mulheres se cansassem de sonhar com eles para sonhar com os afogados, até esses e outros mais empedernidos estremeceram até a medula com a sinceridade de Estevão. Foi por isso que lhe fizeram os funerais mais esplêndidos que se podiam conceder para um afogado enjeitado. Algumas mulheres que tinham ido buscar flores nos povoados vizinhos voltaram com outras que não acreditavam no que lhes contavam e estas foram buscar mais flores quando viram morto e levaram mais e mais até que houve tantas flores e tanta gente que mal se podia caminhar. Na última hora doeu lhes devolvê-lo órfão às águas e lhe deram um pai e uma mãe dentre os melhores e outros se fizeram seus irmãos tios e primos de tal forma que através dele todos os habitantes do povoado acabaram por ser parentes entre si. Alguns marinheiros que ouviram o choro à distância perderam a segurança do rumo e se soube de um que se fez amarrar ao masto maior recordando antigas fábulas de sereias. Enquanto se disputava o privilégio de levá-lo nos ombros pelo declive íngreme das escarpas homens e mulheres perceberam pela primeira vez a desolação de suas ruas aridez de seus pátios a estreiteza de seus sonhos diante do esplendor e da beleza do seu afogado. Jogaram-no sem âncora para que voltasse se quisesse e quando quisesse todos prenderam a respiração durante a fração de séculos que demorou a queda do corpo até o abismo. Não tiveram necessidade de olhar-se uns aos outros para perceber que já não estavam todos nem voltariam a estar jamais. mas também sabiam que tudo seria diferente desde então que suas casas teriam as portas mais largas os tetos mais altos os pisos mais firmes para que a lembrança de Estevão pudesse andar por toda a parte sem bater nas traves e que ninguém se atrevesse a sussurrar no futuro já morreu o bobo grande que pena já morreu o bobo bonito porque eles iam pintar as fachadas de cores alegres para eternizar a memória de Estevão e iriam quebrar a espinha cavando mananciais nas pedras e semeando flores nas escarpas para que nas auroras dos anos venturosos os passageiros dos grandes navios despertassem sufocados por um perfume de jardins e alto mar e o capitão tivesse que baixar do seu castelo de proa em uniforme de gala astrolábio estrela polar e sua enfiada de medalhas de guerra e apontando o promontório de rosas no horizonte do caribe dissessem quatorze línguas olhem lá onde o vento é agora tão manso que dorme debaixo das camas lá onde o sol brilha tanto que os geraçóis não sabem para onde girar sim lá é o povoado de Estevão sabe que é o povoado de Estevão é a América Latina e Estevão é o sonho que está morto lá nas profundezas do alto mar e a América Latina é esse esse povoado pobre árido com pouca gente que vive do mar que vive da natureza porque a natureza dá né é que não cabem não cabem as pessoas que não conseguem nem alimentar as pessoas que estão ali né mas que é pequeno porque não tem ideia de ser de outra forma que contemplando Estevão né e aí é muito interessante porque como todos passam a ser parentes do Estevão todos passam a ser parentes entre si é como se ele dissesse todos na América Latina tivermos o mesmo projeto o mesmo sonho e nós seremos irmãos esse conto é profundamente utópico ele é profundamente político né e isso fica muito claro no final porque a gente tem um transatlântico o transatlântico é o gringo falando em 14 línguas né é o gringo que vem nos visitar e só vê miséria desespero pobreza violência ou uma cultura exótica e ele ia ter que apontar e falar caraca ali é o povoado do Estevão ali é a América Latina que foi construída segundo esse sonho o Estevão é um cânone ele é muito maior né a gente poderia ser muito maior a gente poderia ser muito mais bonito mas é um sonho que dorme nas profundezas né que está literalmente afogado que precisa ser recuperado para que o povoado de Estevão seja né aquele que os gringos vão passar vão ter que baixar de uniforme de gala que vão ter que nos respeitar que vão ter que reconhecer a nossa grandeza né a grandeza do povoado de Estevão esse conto é uma proposta política né de ó nós precisamos se a gente não tiver um sonho se a gente não tiver um projeto se a gente não tiver para onde a gente mirar a gente vai ficar nessa vida mirada nós precisamos né e aí é muito bonito né porque são as mulheres que reconhecem isso primeiro as crianças brincam com o Estevão como se fosse um objeto as mulheres como sempre que tinham que fazer as piores tarefas né imagina limpar um morto e né e tal elas elas reconhecem aquela beleza elas tem a sensibilidade os homens só estão com aquela preocupação do adultério né eles estão com medo de serem traídos até pelos afogados das mulheres até pelos afogados até pelo morto né mas eles mas o bonito é que eles têm a capacidade de reconhecer essa beleza a beleza não é a beleza física óbvio né a beleza aqui é a beleza do sonho e aí a gente vê quando a gente recupera o Estevão que elas começam por ter mais sensibilidade a se comunicar com ele elas se comunicam com ele ele começa a dizer como é que foi a vida elas começam a imaginar daqui a pouco ele está falando então ela diz assim à medida que o faziam na página 46 no final notaram que a vegetação era de oceanos remotos e de águas profundas tá tudo bem a gente já falou estava lá nas profundezas e que suas roupas estavam em frangalhos como se houvesse navegado por labirintos de corais né que são aqueles que são literalmente máquinas de ferir né o labirinto de coral te corta que nem um vidro é aquele sonho ali tentando escapar daquele labirinto tentando sair né com aquela dificuldade notaram que carregava a morte com altivez e aí tem a coisa do universo fantástico do 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 gabriel garcia marques né é tudo faz parte de uma coisa só né então é a quarta-feira o oceano fica calmo o morto do rio é diferente do morto do mar porque isso porque isso influencia quer dizer a natureza aqui ela é ela é fantástica assim como os homens pertencem à natureza a natureza pertence ao humano né ela tem sentimentos ela ela se emociona ela se comporta de uma determinada maneira que cria esse ambiente fantástico do conto mas que nem é o mais interessante né o mais interessante eu acho é esse caráter utópico que esse conto tem sem dúvida nenhuma de de nos apontar um sonho possível para a América Latina tá aí você não viu os foguetes é esse o sonho prender o homem é isso ah isso não é um sonho isso não é um sonho não a gente vai continuar o povoado se for direito assim não depois dessas portas continuam pequenininhas então estão soltando o rojão porque ele foi preso o nosso sonho não pode ser corinthians e não sei o que não é o nosso sonho eu conheci nessa cidade o nosso sonho o nosso sonho é é fazer um clube do conto aqui em São Paulo né com mais gente pra eu ter minhas despesas operacionais né cobertas e tal então você falou a cada 15 dias sim o próximo você fala daqui a uma vez 15 dias tá muito perto vocês é que sabem eu prefiro não sabem é eu achei 15 dias vocês é que vão dizer vocês é que vão dizer vocês é que vão dizer não não sei eu acho que cada 15 dias é muito eu também primeira primeiro primeiro sábado do mês então é alguma coisa assim né sim eu acho que seria mais variável é mais viável se três acham assim então a gente tem um mês pra o ideal é que cada uma traga uma pessoa tá porque aí nós já temos quatro né ou cinco e se trouxerem mais uma pessoa cada uma a gente tem oito a gente tem dez aí fica perfeito e aí o esquema é sempre esse você traz o material que a gente não sabe qual vai ser surpresa e arma a gente vai discutir agora isso é negociável se vocês tiverem com muita vontade de fazer alguma força não de fazer o que um amigo meu chama prazer de casa ele é professor de escrita criativa prazer de casa ah o Vitor ó Marcos a gente tá querendo pô passa um romance pra gente ler a gente debater na próxima aula eu passo tem problema ou se for alguma coisa que a gente quer discutir lembrar não também pode sugerir autores e tal agora eu eu não posso ler esse improviso porque eu acho que a coisa da casa a gente já tem tanta coisa não tudo bem outras coisas não mas só tô dizendo que se vier vier a ideia não tem problema eu só falo o seguinte assim eu trabalho até com um autor que eu nunca li eu vou lá ler e vou estudar pronto não tem problema eu só não trabalho com autores que não que não batem o caboclo que não batem comigo porque eu não consigo mas isso vamos lá eu também se eu peguei um livro e não bate o caboclo que eu largo de lá não mas às vezes é um livro que as pessoas gostam é uma coisa que as pessoas gostam mas eu posso se eu me encontro sim eu sei não mas pode ser um livro que você gosta ela gosta e eu não gosto aí eu digo olha esse aí desculpe mas eu não eu acho achei interessante o lance do conto porque o conto na vamos dizer na na fechada que ele dá vamos dizer não que o romance não seja legal sim mas o conto a gente pôde ver vários e relacionar vários então ele traz uma riqueza de uma conversa nós estabelecemos relações se a gente é mergulhado claro e vai podemos comentar sobre romances livros e tal mas eu acho o romance do conto super interessante é muita coisa muito diferente que vai se encaixando ele é conciso mas você pega a frase que é sim você não quer o texto leva pra você eu tenho cópia você quer mostrar pra alguém quer dar pra alguém eu vou pôr enquanto eu vou eu vou pedir eu vou pedir pro Luizinho ah isso aqui é sobre o com o encontro do site da universidade livre do ouvido tá eu vou fazer um café e a gente põe que aí tem mais vídeos de literatura pra ter alguma coisa que te interesse obrigado eu vou pegar um pedaço ou eu vou poder tiver lá embaixo se deixava interessar lentamente por a trama por o dibujo dos personagens esa tarde depois de distribuir uma carta a seu apoderado e discutir com o maiorromo uma questão de parcerias volviu ao livro na tranquilidade do estudo que mirabas o parque dos jovens e aí E aí